O Ferroviário Atlético Clube está se preparando para enfrentar competições grandes, como por exemplo o Campeonato Piauiense, que está previsto para iniciar em março. A equipe ainda está tímida, 30 jovens se esforçam durante os treinos e mostram o seu talento com a bola. No primeiro momento, apenas orientações, dicas e palavras de motivação são dadas aos futuros profissionais do futebol piauiense. Cheios de garra, se empinham para serem selecionados para a mais nova competição. O torneio Movimentação envolve a participação de nove equipes e iniciará no dia 29. Exatamente nesse campo irão se enfrentar as equipes do Ferroviário e Comercial de Campo Maior. E os preparativos vão a todo vapor. O Ferroviário foi fundado em 1946. Durante muitos anos levou os torcedores parnaibanos aos campos da cidade, através de competições amadoras. Agora o clube enfrentará grandes equipes em jogos profissionais, sendo o segundo representante de Parnaíba. Os atletas ainda estão sendo selecionados, todos com o único objetivo, de se tornar um grande jogador e ser reconhecido como tal. Mas as contratações já começaram. O atacante Marreco, ex-jogador do Parnaíba Esporte Clube, agora treina com, quem sabe, revelações do futebol. O projeto de trabalho que essa diretoria está oferecendo, tomara que esse projeto de trabalho que eles têm tudo a dar à equipe do Ferroviário, tomara que seja grande, né? Como eles chegaram a falar para mim, que é um trabalho, né? Só para esse campeonato, sim para o estadual e todas as competições que o Ferroviário for participar. Vai ter a dedicação em ser maior, né? Que acho que é um time novo, tudo novo, tem que começar tudo novo. Para o técnico do clube, as expectativas são as melhores. E conta com o torcedor parnaibano nessa temporada. Mas agora nós estamos numa competição, num torneio que antecipa o campeonato piauiense, entendeu? Então a gente já está se preparando como profissional, lógico. E a expectativa é muito boa, a gente está reunindo o grupo, apesar de pouco tempo de trabalho, mas estamos definindo uma molecada aí de bom potencial, de muita vontade. E eu tenho certeza que a gente vai fazer o melhor para a cidade de Parnaíba, representando a nossa cidade com o Ferroviário, o Atlético Clube. Dentro de cada posição, exigindo dele o que a gente quer, entendeu? Tirando dele o melhor. E eu tenho certeza, como eu já te falei, que dentro da competição nós vamos crescer e domingo nós vamos fazer uma boa apresentação aqui na cidade de Parnaíba. O jogo de domingo será às 16 horas no estádio Mão Santa. Abrindo os trabalhos do torneio Movimentação. Geovane espera ser escolhido para enfrentar com os demais o comercial. A gente está começando agora no futebol, que está saindo do amador para o profissional. E estamos gostando do que ele está dando para a gente. E vamos aproveitar essa oportunidade que ele está dando para a gente. E que o povo paraibano acredita no futebol da molecada, que o Ferroviário está dando oportunidade, que é uma molecada boa, que merece a oportunidade que está recebendo. E vamos torcer que domingo, que Deus quiser, a gente vai sair com a vitória.